Olá, a maioridade penal aos 18 anos é um direito fundamental estabelecido pela Constituição Federal. A partir do Estatuto da Criança e do Adolescente em vigor a 23 anos, o tratamento de menores infratores passou a ser mais humanizado, buscando a reinserção desses jovens na sociedade. Apesar disso, não houve resultados práticos na redução da criminalidade envolvendo menores de idade. Tal sensação alimenta o debate sobre uma possível redução da maioridade penal para 16 anos. Quem defende a mudança justifica a escolha devido ao aumento do número de delitos cometidos por menores e a impunidade. Já em defesa da maioridade penal, como está, sobressaem argumentos de que leis mais pesadas não resolvem o problema da violência no Brasil. Nem mesmo a aplicação de medidas socioeducativas mais eficientes evitaria a delinquência juvenil. Para ampliar a discussão do assunto, o Mobiliza de hoje inicia com a apresentação de alguns dados sobre a realidade gaúcha. Levantamento da Fundação de Atendimento Socioeducativo aponta que até o dia 19 de setembro estavam internados cerca de 881 jovens nas 11 unidades da instituição no Estado. Outros 111 cumprem medidas em regime de semiliberdade. Dados de julho deste ano mostram que a maioria dos internos tem entre 16 e 18 anos e nível de escolaridade até a sexta série do ensino fundamental, quando do início da medida restritiva. Segundo a fase, entre os atos infracionais cometidos pelos internos, cerca de dois terços são de crime com menor grau de violência. Em torno de 430 jovens cumpriam medidas socioeducativas por roubo, 160 por tráfico de entorpecentes e 26 por furto. Entre os que cometeram atos mais graves, 130 estavam internados por homicídio e 32 por latrocínio, além de outros crimes. E esses dados completos, se você quiser conferir, estão na nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br mobiliza.tv E para debater a temática da maioridade penal, nós contamos com a presença aqui nos estúdios da advogada Eliana Delmezi, ela que é representante da ONG Brasil Sem Grades. Também de João Batista Costa Saraiva, que é o coordenador da área de Direito da Infância e Juventude da Escola da Magistratura. E de Ana Paula Mota Costa, que é professora de Direito da URCS. Tudo bem? Bem-vindos ao programa Mobiliza. Prazer. E eu começo com o senhor doutor Saraiva. Muito bem. Reduzir a maioridade penal vai solucionar a criminalidade e a delinquência juvenil? É a melhor solução? Olha, isso é uma... a pergunta formula uma mágica, né? Eu não tenho dúvida que isso não é a solução. Até acho que precisamos contextualizar essa nossa conversa a respeito do papel do direito penal, né? Eu ouvi também na tua chamada a afirmativa de que o Estatuto da Criança e Adolescente não foi suficiente para reduzir a delinquência juvenil. As medidas sócio-educativas não foram. Bom, vamos por etapas. Eu não vejo nem o direito penal, tampouco a execução das medidas sócio-educativas, como mecanismos capazes de reduzir a delinquência. O direito penal e os programas sócio-educativos, eles são indispensáveis na sociedade contemporânea e no Estado de Direito para administrar esse problema. Porque o problema da delinquência existe no Brasil, existe na Dinamarca, existe na Alemanha, no Canadá, na Nova Guiné, na Angola ou em qualquer local do mundo. O que pode variar é o perfil dessa delinquência, quantitativa e qualitativamente. E nós precisamos da resposta à sociedade que seja uma resposta confiável e que a sociedade possa crer que esse sistema é eficaz. É nesse contexto que me parece que propor a redução da idade penal como uma solução ao enfrentamento da delinquência parte de um equívoco tremendo de quem efetivamente, digamos assim, não maneja o conjunto das informações dessa área. E tem muitas vezes, evidentemente, um caráter assim tanto quanto demagógico passar para a opinião pública a ideia de que essa seria uma alternativa razoável do ponto de vista de segurança pública. O que tem que ficar claro ao telespectador e todas as pessoas que participam é que todos os trabalhadores envolvidos nesse sistema, todos nós, atuantes na área da infância e juventude, temos tantos compromissos ou tão grande compromisso com a segurança pública de que qualquer outro setor. Apenas nós temos que avaliar quais são, digamos assim, as alternativas que pudemos oferecer à sociedade brasileira, para que ela, a sociedade brasileira, se perceba mais segura. E já emendo para ti uma reflexão. Entre o início desse século, no arco aí de pouco mais de 10 anos, o sistema penitenciário brasileiro saltou de cerca de 200 mil pessoas presas para hoje mais de 500 mil. Nós temos hoje, no Brasil, mais de 500 mil brasileiros presos nos sistemas penitenciários do Brasil. Tínhamos, no início desse século, pouco mais de 200 mil. Eu pergunto ao telespectador, sua sensação de segurança aumentou com esta perspectiva do aumento dessa população carcerária a esse nível? Você, cidadão, tem esse sentimento? Qual é a sua percepção em face disso? Eu faço a reflexão inicial apenas para dizer que não acredito no sistema penal como mecanismo capaz de reduzir os índices de delinquência. Embora julgue o sistema penal imprescindível no Estado democrático de direito para administrar esse problema grave. Preliana, a senhora que representa a ONG Brasil 100 grades, ela defende a redução da maioridade penal. Por quê? A ONG Brasil 100 grades, ela trabalha sempre contra as causas da criminalidade. E nós entendemos que a questão menor, ela tem que ser vista no contexto atual. Hoje, com o nível de informação que há no mundo e com o nível de informações que tem o jovem, não se pode dizer que alguém com 18 anos seja ainda protegido pela lei da forma que é. E entendemos que a tramitação desse processo há 13 anos já mostrava que a realidade, há 13 anos atrás, já apontava isso. No momento em que o sistema eleitoral entendeu que alguém com 16 anos já tem discernimento para escolher o presidente da República, entendeu também que teria esse projeto de lei, também entendeu que poderia ser capaz de responder para os seus crimes. Eu acho que a questão da punição a partir dos 16 anos pode sim diminuir a impunidade, diminuir a criminalidade. Até que ponto uma família, por exemplo, tem o controle do menor dentro de casa, do adolescente dentro de casa. Hoje nós vemos jovens com 12 anos frequentando bailes punks e o índice de gravidez entre adolescentes ocupa os hospitais públicos de forma até diferenciada. Então nós dizemos, como se conceituar o menor hoje em dia no contexto atual? Então nós entendemos que pode sim, pode sim reduzir a criminalidade. Serão menos menores armados com metralhadoras pelo tráfico, porque essa realidade também tem que ser analisada junto com o tráfico de drogas. Não há como diferenciar essas duas realidades. Pois é, doutora. Então ele pergunta, antes de decidir pela redução ou não da maioridade penal, não se deveria combater as causas que levam à delinquência juvenil? Com certeza. O fato de adolescentes responderem por um sistema próprio que é compatível com a sua condição de desenvolvimento os faz responsáveis pelos atos infracionais que praticam. O primeiro equívoco que me parece que a população pensa quando escuta esse tema da redução da idade penal é que os adolescentes não respondem pelos atos que fazem, o que não é a realidade. Os adolescentes respondem sim, os dados que tu mostraste ali diziam do sistema FASE aqui do Rio Grande do Sul, os adolescentes que estão internados, estão recebendo a medida de internação que é a medida mais gravosa prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. E que nada mais é do que a privação de liberdade, a prisão. Então são atos infracionais considerados graves que o Poder Judiciário encaminha os adolescentes depois do julgamento de um processo judicial para uma medida de internação. Agora, este fator, ele é uma resposta punitiva, uma resposta sancionatória que o Estado traz para questões que dizem respeito a processos, como tu dizias, com causas que são sociais. O fato hoje de uma juventude se envolver com violência e eu diria que é importante a gente considerar que se envolver com a violência não quer dizer sempre ser protagonista da violência. Hoje, os jovens de 14 a 19 anos são considerados a população mais vulnerável do Brasil, uma população que é vítima de armas de fogo e de mortes violentas.